Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a você que acompanha o Jornal do Piauí. A movimentação já começou grande aqui na rodoviária hoje, nessa véspera de Natal. Realmente, a pergunta que você fez com relação aos banheiros, eu tive lá agora há pouco. A gente tinha feito uma matéria há cerca de duas semanas aqui, mostrando o problema da rodoviária, porque os funcionários tinham iniciado uma greve por falta de pagamento. A situação aqui naquela época estava horrível. Tinha muito lixo pelo chão, os banheiros estavam entupidos, quebrados. As pessoas reclamavam muito, porque os funcionários realmente tinham parado por conta dessa falta de pagamento. Os funcionários terceirizados aqui da rodoviária. Eu estive lá hoje, dei uma volta, conversei com os funcionários. Os banheiros que haviam sido interditados, passaram os dois dias interditados, já voltaram a funcionar. Eles fizeram a limpeza e ainda há muito problema. Tem sanitário quebrado, está entupido, o cheiro de urina ainda é muito forte, mas está funcionando. Dentro da medida do possível, os funcionários conseguiram limpar e as pessoas estão usando, embora ainda reclamem das condições sanitárias desses banheiros. Com relação ao lixo, a gente percebe que ainda tem algum lixo pelo chão, né? Os funcionários estão trabalhando aqui, mas ainda meio que fazendo o corpo mole. Porque quando eu conversava com eles, eles disseram que chegaram a receber os salários atrasados, mas ainda não receberam o ticket de alimentação e nem o décimo terceiro salário. Então, por isso, ainda estão trabalhando no ritmo mais lento, que é para forçar o governo a fazer o pagamento. Enquanto isso, o fluxo continua a crescer hoje. É uma das datas onde há uma maior movimentação aqui na rodoviária. De acordo com a direção da rodoviária, nos dias normais, a média de pessoas que passam, de passageiros que passam aqui pela rodoviária, é de duas mil pessoas. Durante o período de fim de ano e o período de férias, dezembro, janeiro, chega a 5 mil pessoas por dia. E em datas como hoje, véspera de Natal, a véspera de Réveillon, a população que passa por aqui chega a ser de 10 mil pessoas. Então, realmente, há um fluxo muito grande. Mais ônibus foram colocados. A frota de ônibus aumentou em 50%. O fluxo de pessoas que saem daqui é mais para o litoral do estado, aqui no Piauí. Mas também tem muita gente indo para a região de Floriano e de Picos, na região sul. Há também, para quem vai para fora do estado, uma procura muito grande por passagens para São Luís, no Maranhão, e Fortaleza, no Ceará. E também, as pessoas que precisarem de algum tipo de informação, a direção não vai estar funcionando. Ela disse que não dá informações a respeito de algum problema que tiver com ônibus, ou com bagagem, travio de bagagem, nesses casos tem que se procurar, de acordo com a direção, a Agência Nacional de Transportes, a ANTT, que tem um box aqui na rodoviária, ou então o balcão da própria empresa, que pode dar essas informações a respeito disso. É isso aí. Aqui a gente vê ainda que há realmente esse grande fluxo de pessoas, Amadeu. A maior parte das pessoas que vêm aqui para a rodoviária, elas procuram passagens no período da manhã, porque gostam de viajar durante a manhã, ficam com medo de fazer viagens durante a noite. Eu andei conversando com algumas pessoas aqui, antes de iniciar, o pessoal que está aqui é meio envergonhado, não quis dar entrevista para a gente, mas me disseram que, embora haja esses problemas aqui na rodoviária, falta de infraestrutura e ainda muita sujeira pelo chão, no geral eles estão sendo bem atendidos, as viagens estão acontecendo dentro do que eles previstam, as pessoas que desembarcaram não encontraram problemas, vieram bem, não teve atraso algum, dentro da medida do possível, está tudo decorrendo bem, como eles queriam. Está ok, Chico Lima, obrigado.